Bacana galerinha, olha só, top das galáxias, estamos na França aqui, viu galera, estamos na França aqui fazendo um 360 para vocês, uma parte muito bacana, parece uns Grand Canyon aqui, está meio nublado, mas dá para vocês verem um pouquinho, como está bonito aqui, vai ter umas imagens de drone aí também, vai jogar o drone lá pertinho da cachoeira, Bora lá, vamos andar com o drone, olha a bota aí, a CG, olha, ali vem outro, esse cara ali é calça, olha aí mais um, Olha embora as motos aí, a delícia, cheio de curva aqui, os caras adoram andar de moto aqui, adora, top mesmo, muito legal, de moto potente aí, show de bola, Olha, vem outra, vamos filmar aí, ela está bem vindo lá. É uma mulher, é uma mulher. Uma mulher é um cabeludo, não vai pelo corpo, parece ser uma mulher.